Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como configurar o plugin WP SuperCache do WordPress na hospedagem da HostNow. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrador do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. Então já dentro do painel do WordPress nós vamos no lado esquerdo, na barra do menu lateral, vamos vir aqui na opção plugins e aqui ele vai mostrar todos os plugins instalados. Então o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui em cima no botão e clicar em adicionar novo. Após fazer isso, vamos vir aqui no lado direito, na opção pesquisar plugins e vamos digitar WP SuperCache. Após fazer isso vai aparecer diversas opções e o que a gente vai vir vai ser aqui na primeira que é o WP SuperCache e clicar na opção aqui em instalar agora. Agora que ele está instalado, basta você clicar aqui na opção ativar. Prontinho, agora ele já foi ativado. E o que a gente vai fazer é simplesmente configurar e ativar de fato o cache no WordPress. Para isso vamos vir aqui no lado direito, no menu lateral novamente, vir em configurações, colocar o mouse em cima e agora vai aparecer a opção aqui escrita como WP SuperCache. Então basta clicar e em seguida vai ter a opção aqui de cache e nós vamos clicar na opção cache ligado. E eu posso fazer isso, basta clicar aqui em atualizar status. Então prontinho, feito isso agora o cache do seu WordPress já está configurado e o WP SuperCache já está funcionando. Aqui tem a opção de avançado que a gente pode acessar e tem diversas configurações de diversas informações, porém eu recomendo não mexer em nada, porque aqui já está mais otimizado para o site funcionar da melhor forma possível. E algumas configurações aqui são muito específicas e que no geral não vai fazer tanta diferença assim no site. Tem a opção aqui de CDN, porém eu também não recomendo ativar, recomendo deixar configurado corretamente o CDN do CodeFlare externo. E aqui tem outras opções de conteúdos, pré-carga, plugins e depuração que a gente não vai estar mexendo em nada. Vamos deixar apenas o cache que já vem configurado, que já vai deixar o seu site muito mais rápido quando as pessoas acessarem. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como configurar o WP SuperCache no seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!